A condição da Escola EBF Raifusa Leopmera suco faturilau lequidoe at grave, mas o Ministério da Educação e Juventude não desportou a tal importância. A condição da Escola EBF Raifusa Leopmera suco faturilau at grave no caculo caninlocasai desde Tinangri, com rua Sandu Loresinguito, mas Beto Horasne se deu aqui a atenção com o Ministério da Educação e Juventude no desporto. A representante de Inangaman atual, Sefi Aleia Leopmera, Bernardo de Andrade Hatteten, é a escola de risco para a vida do estudante Sira. Também é a parceria que construiu sala-rua que facilita o processo de aprendizagem provisório para o estudante Sira. Quando a Escola EBF Raifusa leu o pacote referindo, durante o pacote referindo, a escola de 2.017, a escola de 2.017, não podemos dizer o ensino que o dia a dia. Então, informações da educação. A programação governou para o clube, a cidade realizou, a parceria de todos os anos, para a sala de aula, para a aula, para a aula, para a aula, para a aula. O gerente programa RIA, Agostinho de Fatim, em Mahateten. RIA constrói sala provisória e rua onde facilita o processo de aprendizagem onde reemplana o governo a ter reabilidade. O gerente programa RIA, Agostinho de Fatim, em Mahateten. Grupo Bambios Comunicação Social.